Nos últimos meses, o estresse tem se tornado mais evidente na vida da população, viu? Problemas pessoais no trabalho e, principalmente, essa mudança repentina na rotina agravou o quadro de muita gente. Sentir-se mal-humorado, estressado, impaciente é algo natural, mas é preciso ter o controle desses sentimentos. Caso contrário, inúmeras consequências, tanto para a saúde, quanto para o convívio social, podem ser desencadeadas. Filas longas, trânsito congestionado, trabalho em excesso, são muitas situações que podem deixar uma pessoa estressada. Quando a pessoa fica perreando muito, muito mesmo, quando a gente está estressada, né? E irrita a gente. Ao morro, a sua temperatura é muito alta, você fica estressado mesmo. É a desorganização do trânsito, né? Manaus não tem engenharia de trânsito. O trânsito está um absurdo. A Isadora tem apenas 18 anos e já luta contra o estresse, o que atrapalha a rotina da estudante. E, por causa dessa situação, ela diz que não consegue mais se concentrar nas atividades diárias. Hoje, eu consigo controlar um pouco mais, mas antes era bem difícil. Eu costumava quebrar meus lápis no meio ou dar alguns socos na parede. Tem horas que eu realmente quero me concentrar em alguma coisa e eu não consigo, porque eu estou estressada e estou com raiva de alguma coisa que nem eu sei do que é. Em alguns momentos, a raiva pode servir como impulso ou motivação para algumas mudanças, o que é saudável. O problema todo começa quando esse sentimento extrapola e passa a prejudicar a saúde e também o convívio social. A raiva, ela é um sentimento natural. O que não é natural é você continuar alimentando aquela percepção negativa, o pensamento negativo e você gerar uma reação exagerada contra as pessoas ou contra si mesmo. A raiva descontrolada tem consequências graves que causam problemas físicos e mentais, como a depressão, por exemplo. A Associação Brasileira de Psiquiatria aponta que esse transtorno é mais comum entre os homens. A maioria sofre com um transtorno explosivo intermitente, quando a pessoa não tem capacidade de gerenciar os impulsos agressivos e não reconhece o problema. O que é muito comum é a pessoa não ter a maturidade emocional suficiente dela conseguir observar as situações e dela não reagir de forma exagerada. A principal indicação dos especialistas é que a pessoa anote todas as vezes que se sentir estressada ou irritada, descrever em um papel o motivo, para depois conseguir entender o que a leva a sentir tanta raiva, para assim começar a trabalhar o autocontrole. Nós temos que saber conviver com as diferenças, com o ser humano, com as opiniões. Hoje nós temos que aprender a conviver na sociedade que hoje está estressada, mas nós temos que ser um a menos.